Saudações, galerinha do YouTube, belezinha minha galera? Minha galerinha, eu tava testando aqui um motor, não tava sem fazer nada aqui, beleza? E eu sou doido pra fazer, montar uma serra de bancada pra mim. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o motor que eu tenho aqui é de um CV e meio. O ideal pra você ter uma máquina profissional, uma máquina boa que corte mesmo sem ter muito problema, é um motor de dois e meio, tá? Motor monofásico de dois e meio, ou um motor de dois CV de alta, trifásico, tá? Então, ó, tá aqui, vou ligar aqui direto aqui na tomada aqui, beleza? Olha aí, ó. Vou botar um IP aqui agora, tá? Isso é só um protótipo, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Corta, que é uma beleza, tá? Olha aí, ó. Pra quem conhece, sabe que isso aqui é IP, né? É uma madeira muito dura, tá? Bem dura, bem seca, tá? Então, ó, vou desvirar aqui, pra vocês terem uma ideia aqui, como é que eu fiz aqui, ok? Então, aqui, tudo isso aqui é só gambiarra, tá? Eu não fiz nada ainda, só fiz só pra testar o motor. Isso aqui é o guia, um guia que eu fiz pra servir como régua, pra cortar a madeira. Vamos tirar aqui. Aqui, eu usei só pra aumentar o tamanho da tábua, porque o disco ficou pra fora da tábua. Olha que bacana, tá? Então, é uma coisa mais simples do mundo, eu consigo fazer uma saia de bancada em casa, certo? Olha, tô tirando aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Tirar essa tábua aqui. Vão olhando aí. Então, como eu fiz assim, só fiz só pra mim testar esse motor, que eu já tinha esse motor aqui em casa, ver se ela aguentava o tranco. Ó, como ela é um motor de um CV e meio, pra cortar madeira dois centímetros, dois e meio, madeira tipo pinhos, madeira mole, dá pra cortar um pouco mais alta. Uma IP, uma saranduba, jatobá, é um pouco mais difícil. Deixa eu virar aqui a porção dele agora, pra vocês verem só o que eu fiz, tá? Uma plástica aqui, ó, normal. Beleza? Olha, eu tô só testando, tá, pessoal? Tô só fazendo experiência, como é que funciona o comportamento pra ter uma serra de bancada montada, beleza? Que eu quero montar a minha aí bem rústica, com motor potente, de uns dois CV e meio, a três, monofásico. Porque a minha fase aqui é monofásica. Eu queria botar trifásico, mas aí tem que quebrar tudo, botar relógio, é uma frescura. Eu não quero água por enquanto, não. Então, ó, deixa eu virar aqui, ó. Olha aí, ó. O que foi que eu fiz, só. Tá? Só isso, pessoal. Tá vendo? Um mancal. Certo? Um mancalzinho aqui, ó. Que eu parafusei direto no eixo aqui. E torneei ele aqui, tá? Então ficou legal, ó. Tá aí, ó. Funciona. Que é uma beleza. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem dessa posição assim, ó. Tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Bem alinhadinho o mancal. É... A polia. Perdão, o mancal é isso aqui. É... A polia. Tá aí, ó. Ficou legal. Aqui eu usei solda de inox. Certo? Isso é de um motor que eu já tinha aqui em casa. Ok? Motor velho que eu tenho que fazer experiência, né? Então isso aqui eu usava... Aí... Eu usava esse prato aqui, ó. Certo? Que era... Posicionado aqui nessa chapinha de ferro que tem aqui, ó. Tá? Então parafusei aqui por trás. E tá aí, ó. Funciona. Beleza? Claro que isso aqui não é o recomendado. Um projeto só desse jeito. Eu... Eu... Vou fazer aqui com as... Umas braçadeiras. Só pra... É... Fazer o teste. Pra mim testar aqui como seria o comportamento de uma serra de bancada. Então, pessoal. Funciona. Bacana, tá? Então, ao invés de você comprar aí... Essa serra de bancada aí... Pagar numa serra dessa... Por exemplo, aqui, ó. Numa serra dessa. Pagar aí... É... Mil reais. Cara, com isso aqui, compensa muito mais você fazer isso aqui. Eu mesmo hoje... Se eu tivesse os mil reais pra dar numa máquina dessa, eu não compraria. Porque não compensa. É uma máquina que não tem tanta força. Então aqui... Um mancal desse aqui, você compra em média por uns... Eu acho que uns cento e cinquenta reais. Esse é o número um, tá? Tem maiores. Mas maiores seria pra... Já pra quem trabalha com usina, tá? Com disco de... De quatrocentos milímetros. É... Um motor de quatro CV. Mas esse tamanho aqui, eu acho que é o ideal. Então tá aí, ó. Funciona. Que é uma beleza. Claro, que você... Pra fazer um projeto desse, seria bacana uma armação toda de ferro. Bem reforçada. Cem por cento, tá? Então, pessoal. Se quiserem fazer isso aqui, pesquisem. Tem milhares de vídeos na internet aí. Sobre serra de bancada, tá? Isso é apenas um protótipozinho aqui que eu fiz aqui. Não mostrei isso errando, cortando. Porque aqui eu só fiz fazer a polia, tá? Mas tá aí, ó. Funciona, tá? Não vibra de nada, tá vendo? Tá solto, ok? Tá solto, solto isso aqui, ó. Tá vendo? Solto, ó. Solto. Beleza? Não tem vibração nenhuma. Se tiver tudo alinhadinho 100%, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha. Deixe seu like aí, tá? E eu, no seu lugar, ou de qualquer um é que pretende comprar uma serra de bancada, eu pesquisaria aí no YouTube e faria a minha própria, tá? Como em breve eu vou começar a montar a minha. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Forte abraço. Show! ! Yo! E aí